Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser o que? Vídeo de... Compra do mês de dezembro! Mas é claro, pois estamos em dezembro! Isso aí gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai gravar aqui um vídeo pra vocês de compra do mês. Beleza, vou ter que interromper, vocês viram né? Eu comecei o vídeo, falei tudo que ela acabou de falar de novo. É costume gente, é costume. E gente, tem dois dias que a gente fez compra e quem viu o vlog antes desse vídeo sabe que eu falei que deixei as coisas na bolsa ali no cantinho, no corredor. Porque o Marquinho iria trabalhar os dois dias e iria chegar tarde e a iluminação aqui na sala é o único lugar que dá pra gravar vídeo de compra. De noite fica muito ruim, então eu tive que esperar o Marquinho ficar de folga e hoje é quinta-feira e o Marquinho está de folga e a gente vai gravar esse vídeo pra vocês. Dois dias já de compra nas bolsas, só guardamos as coisas de geladeira. Ah gente, e essa semana também vai sair aqui no canal a nossa comprinha pro Natal. Eu resolvi comprar as coisas do Natal separado pra vocês verem detalhadamente o que a gente vai comprar somente para o Natal. É pra fazer as sobremesas, pra fazer as jantas. Antes que vocês falem, nossa, mas vocês já estão fazendo a compra de novo. Nossa, mas vocês compraram tantas coisas o mês passado. Gente, lembre que aqui em casa somos seis pessoas. O Marcos Bruno, ele come igual um homem adulto. A Evelyn também. A Evelyn come igual uma mulher adulta. Entendeu? Então acaba que a gente gasta mais por isso. Às vezes a maioria das pessoas que fala é pessoas que, tipo, é um casal com um filho pequeno. Obviamente que vai gastar bem menos do que a gente. Vamos supor, uma família com três pessoas gasta R$300 por mês no mercado. Uma família com seis pessoas, com dois homens, a gente gasta R$600 e pouco, R$700. Então, gente, pensa dessa forma que vocês vão entender. E vamos parar de enrolação e vamos começar aqui umas três coisas porque a gente já falou demais. É, dez quilos de arroz. Qual é a marca? Fantástico. É fantástico. Dois sacos de milho de pipoca, que a gente ama uma copotinha, como vocês sabem. Três, é, tipo, papotinhos, sei lá como falar, essa caixinha, de caldo que nó de bacon, que é o único que eu uso porque eu amo esse caldo que nó de bacon. E tem aqui em casa ainda, mas a gente usa um outro pra três porque estava barato, gente. Promoção é com a gente porque pobre, 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 adora uma promoção, gente. O que é que é ali? É, caldo de bacon, caldo de bacon. Ah, você falou que nó? Ah, gente, é porque... Que nó é uma marca. É, eu sei, mas a gente fala que não. Voltando a falar, gente, pobre, adora uma promoção. A gente é pobre, porque é com a gente que é uma promoção, a gente compra bastante pra poder economizar, né, gente. É, um quilo de sal, raspaco, raspaco, esse mesmo... Isso é um raspaco de elite. Um raspaco mais bonitinho, mais potente, esse verde assim, o verde bem escuro, bem bonito. É porque a Bruna quando vai no banheiro precisa fazer aquele trabalho íntimo, aí já viu, né? Ah, eu? Ah, me conversa com essas palhaçadas. Aí, aí, deixa eu falar, aí os pelos da Bruna parecem até cabo de aço. Mentira, você é ridículo, gente, o Marquinha é ridículo. Eu acho que ele comprou esse aqui pra botar na orelha, porque se eu não quer brinco, dois brinco vai ficar lindo, vai ficar igual a verão, verão. Não tem nada a ver com o brinco, manda. Tem que se você pendurar assim, ó, vai ficar... Jesus, de onde a mulher tirou esse negócio de brinco, que o raspaco é brinco, dito? Vai, amor, vai, amor. Olha, essas coisas aí, é mais pra você, Bruna. Que eu, eu uso... Vou ser sincero, eu sou meteorosexual, né? Como é que se diz? É meteorosexual. Eu uso aquilo ali, uma vez na semana. Aí, mais duas pra fazer a barba. Entendeu? E a gente, a mulher, gente, a gente sofre. A gente tem que usar pra raspar o subaco, pra raspar as pernas, pra raspar a amiguinha aqui de baixo. Gente, a gente usa muito pra subar, mas realmente... Seja realista, as pessoas falam assim, ó, é a amiguinha e o girassol. Marquinha, para com isso, chega, Marquinha. Marquinha, vamos voltar aqui pro vídeo, por favor, vamos voltar pro vídeo. Você raspa a metade e o restante fica cabeludo? Marquinha, isso é coisa... Marquinha, isso é coisa íntima, isso aí nem precisa você ficar falando, Marquinha. Eu só estou explicando o que que se usa. Todo mundo sabe o que usa, Marquinha, onde usa e como usa. Ninguém entra nesse detalhe, todo mundo fica vermelho, indibucência vermelha. Fica vermelho por quê, gente? Ai, gente. Pelo amor de Deus, você já pensou, você já pensou, não, deixa eu comentar, não, vou entrar nesse debate. Marquinha, que debate a gente está falando? Você já pensou eu sentar no vaso pra fazer um número dois? Aí quando sair, começar a pingar água pros cabelinhos, porque o cabelo está lá dentro da água. Ah, então vai sair na gelada no fio de cabelo, desse tamanho que vai dar a bunda até dentro do vaso. Não fica, não fica. Aí fica dentro do vaso. Você já me sabe uma coisa, não fica por quê? O pacu, o peixe, ele serve de depilante também, quando tu raspa, vem um monte de ar. Por isso que ele não vai até lá. Chega, Marquinha. Gente velha, tem o cabelo da bunda? Eu não sei, porque eu não sou velha ainda, quando a gente for velha, eu vou saber. Porque você só faz tratamento na cabeça, lá embaixo você não faz, você me fala. Eu não sei, né? Eu não falei isso. Você que deve saber, porque você já está com barba e mimó de joão. Barba, barba. Mas que lá embaixo também já está crescendo os fiabos brancos, eu não sei. Eu sei que eu sou alvo, eu não tenho essas coisas. Ah, tá, então vamos continuar aqui. Uma caixa de leite condensado, um saco de um quilo de farofa, que estava o mesmo preço da farinha. Barba, barata aí. Então a gente resolveu comprar, assim, a farofa já pronta. Barinha. Ui, teu pai caiu tudo. Dez caixinhas de creme de leite, mas a gente já usou. Mas não está aqui porque já viu, né? A gente já usou três, porque antes de hoje eu fiz estrogonofe. Cravo, que eu vou fazer uma misturinha de cabelo, vou colocar lá no meu Instagram. Todas as misturinhas que eu estou fazendo para o cabelo, eu estou colocando lá no meu Instagram. Gelatina sem sabor. Escutando um assovio aí no fundo, é o passarinho, aquela outra cita do meu sogro, porque ele canta o hino do Flamengo. É claro. E ele está cantando o hino do Flamengo nesse exato momento, ó. Suco em pó, maionese, soia, cabra macho, desodorante, cinco latas de milha, que tem quatro porque eu usei ontem, uma para o torno estrogonofe, dois quilos de massa de tomate, olha, as coisas estavam na bolsa e eu ia fazer tapioca. Ontem de manhã para eu tomar café. E eu comprei a tapioca e o bicarbonato. E sendo que os dois saquinhos são verde com branco. O que que aconteceu, gente? As compras estavam na bolsa, em vez de eu pegar a tapioca, eu peguei o bicarbonato e botei na frigideira para fazer. Aí quando eu cheguei, eu cheguei e botei na frigideira. Ah, destragou o bicarbonato. Aí eu falei assim, nossa, mas essa tapioca está muito fininha. Quando eu olhei no saco, era o bicarbonato. Então, gente, por isso que o bicarbonato está aberto. Aqui, ó, está até com o entregadorzinho porque eu abri confundida com a tapioca. E aqui a tapioca está perto, que eu abri ontem para poder fazer, para me tomar café da manhã. Esse danone aqui, que a gente bebeu lá no mercado. Então, gente, a gente está vazia, está aberto. Nós bebemos, mas nós pagamos para trazer. Aí a gente passou e eu botei aqui junto para mostrar para vocês. Nós pagamos pelo pote. Um azeite, um suco de abacaxi, um suco de caju, um shoyu, que já tinha um bom tempo que eu não comprava shoyu, curativo de perereca. Eu não quero nem ver, imagina, eu tenho três mulheres dentro de casa, as três... Imagina, imagina uma semana cada um, você só vai ter uma semana de relax. As outras três semanas que você só... Eu trabalho, filha, eu tenho escala de trabalho, é eles que vão ficar em casa. Marquem e Manoel segurando essa pinha aí. Imagina, gente, três mulheres na TFM dentro de casa, eu não vou aguentar. Multi-use, imitação do vejo, até a cor é igual. E eu não usei, espero que seja bem cheiroso, bem cheiroso. Vinagre de álcool para limpeza, sabão pastoso para lavar louça, detergente, comprei dois, um de cristal e um de maçã. E esse aqui está dizendo que ele é um antiodor. Passa no celular. Aí você vai perder o antiodor. Essa luna também. Depois fala o que eu falei. Gengibre, isso aqui é para mim fazer uma misturinha para passar no cabelo. Aqui é para o cabelo também. O seu é que é um bombeu. É, sabão em pó, amaciante, dois quilos de farinha de trigo, uma boa sorte para vocês também. Dois saquinhos desse macarrão parafuso. Olha o tamanho dessa criança no rosto da Bruna. Olha, gente, quatro quilos de cristal, tem dois quilos em cada embalagem, ó. E, gente, a gente foi lá na saia, como eu falei, e eu achei um achocolatado. A gente já até abriu. A gente não, o Marcos Bruno, porque ele não se aguentou. Ele teve que provar, porque ele ficou assim, meu Deus, isso deve ser muito bom. E a gente achou esse achocolatado aqui, da Alpino. Aquele bombomzinho que vem, aquele único bombomzinho pequenininho que brigam por ele. Que é um quilo, que estava 10 reais. Eu falei, nossa, é muito barato. Um quilo, 10 reais, vou levar para eu provar. E está ideal para bebidas e receitas. Gente, o Marcos Bruno fez ontem e eu fiz meia xícarazinha também para me provar. Gente, isso aqui tem gosto de bombom. É uma delícia. Super recomendo, gente, um brigadeiro com isso aqui, um pavê. Tá vendo, Nestri? A gente falando de super indica, pelo amor de Deus. Gente, uma delícia. Se você estiver aí, ó, achar na cidade de vocês, compra, porque é muito gostoso. É uma delícia. Limão, comprei limão, né, compra, mas eu não estou nem podendo beber limão. A pessoa atrapalha o vídeo para poder beber energético. Vê se eu aguento com uma coisa dessa. Anda logo, Marcos. Quer um pouquinho? Não, estou no meu horário de gravação. Vambora. Continue, você que está falando. Então eu vou continuar, gente. Se eu esperar a boa vontade do Marcos, vocês vão ficar aí até amanhã esperando. Quatro... Eu vou dar um sítio na tua cara. Tô bebendo. Quatro pacotes de biscoito creme crack. Para, Marquinhos, deixa de ser palhaça. Por quê, amor? Compramos assim esse biscoito do Todd. Ui, meu pai. Cara, eu estou segurando cinco biscoitos, mas eu vou puxar um só. Esse vídeo está só com média. Compramos esse biscoito aqui da Todd, o Eiffy. Mas comprou mais. A gente comprou mais. Gente, o Marco Bruno caiu. Eu estou fazendo vídeo. Gente, eu tinha que estar filmando. O Marco Bruno levantou. Eu estou fazendo vídeo. Ai, meu Deus. Esse vídeo vai ser uma graça. Na verdade, eu queria nem biscoito mais. Aqui virou parouco. É, ficou dentro da bolsa esses dias. Amassou os biscoitos todos. Dois litros de óleo, gente. Só para complementar os óleos que tem aí, tá? Porque a gente ainda tem naquela caixa que a gente comprou. A gente ainda tem óleo. Então, compramos aqui... Para com isso! O que foi? Marquinhos, para. Chega. Compramos essa garrafona aqui de Guaraná Natural. Guaraná Natural! Tu não vai colocar essas partes. Eu fiquei pensando porque a gente ia trazer o Guaraná Natural. Parei para fazer Guaraná Natural. Marquinhos pegou e trouxe esse de laranja com cerola. Mas tudo bem, né? Esse xarope misto de laranja com cerola. Um pacote de papel higiênico. Pacu! É peixe. Compramos três garrafas de energético. Duas estão aqui e o Marquinhos já está devorando agora, nesse exato momento. Não, não, não. Devorando não. Eu não sou o diabo para ser devorador. Ah, eu paro com isso, Marquinhos. Eu não sou. Eu sou evangélico. Eu não sou o diabo. Eu estou. Eu estou com uma garrafa de energético em menos de uma hora. Eu estou degustando. Ai, que chique. Ele está degustando. Degustando. 24 garrafinhas dessas aqui de leite. Eu achei super... Eu achei super bonitinha essa embalagem. É uma garrafinha. Eu nunca tinha visto essa embalagem. Agora a gente vai pegar as coisas aqui de geladeira e já volto. Que isso, Marquinhos. Pegamos aqui as coisas de geladeira. São poucas coisas, porque o Freezer tinha algumas coisas ainda. Então a gente comprou poucas coisas. Compramos também queijo, mussarela, que a gente usou para fazer o pastel. Quem viu o último vlog sabe. Queijo Minas, requeijão. E a massa de pastel que está lá dentro. Cheddar e catupiry. E uma massa de pastel de 2kg, que a gente já usou. E compramos também duas cocas de 3 litros. Uma a gente já bebeu e uma está aqui para mostrar para vocês. Atrás da cabeça dela. Seis cartelas de Danone. Dez steaks da Seara. Bacon. Dois sacos desse daqui de frango passarinho. Marquinhos só pegou um. Só para mostrar mesmo para vocês. Dois sacos de 2kg de peito de frango. E essa coca aqui, como eu falei para vocês. Uma que já bebeu e outra que estava até na geladeira está aqui. Uma a gente não, uma ela sozinha. Mentira. Olha, Marquinhos, barra, 671. E é isso, gente? Essa aqui só é eu que vou beber. Ah, tá. O barco está aqui que não me desmite. Vou pegar aqui a notinha para mostrar para vocês quantos a gente gastou. Peguei aqui a notinha. Meu chinelo. E também a gente comprou um chinelo havaiano para o Marquinhos Mercado. Porque o melhor é que o meu chinelo eu vim do trabalho. Ah, Rebeu, eu estou dentro da R&D. A gente gastou R$469,03. Como teve desconto, porque a gente comprou na açaí, teve desconto de R$3,30 e caiu para R$465,73. Então, gente, esse foi o vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal para não estar perdendo nenhum vídeo novo. Você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. E é isso, gente. Tchau, tchau. E beijão. Fica ligadinho que essa semana vai sair compras de Natal. Olha o que o Raspata faz, olha. Cheio de cabelo. Você está com cabelo? Tchau.